E aí, vamos fazer assim? Não cabe cinco pessoas aí, não cabe? Aqui, ó, cabe o Kiko aqui, aqui, e o Davi aqui. Aí, ó, bem melhor. Fala a chamada assim, depois de falar. Vem cá. Ah, vai ficar gambinagem, isso aí, vai não? Ai, o que que tem? Vai não? Vai não? A gente gasta uma meia hora. A gente, vai lá, faz dois. Esse aqui é mais prático, então. Não, não precisa fazer dois não, gente, não assim. Olha, o povo, faz um chamado de vídeo assim, de show assim. Tá certo. Qualquer coisa, Sticky, você quer ficar no meu lugar aqui? Você tem um braço maior? Cara, tem, mas minha mão é tremor, velho. Não, tem um jeito. Se você apoiar a mão aqui, não vai tremer, não. Tá, tá. Tá só a pressão. Não, cuidado, tá tão testando. Não, de sempre, galera, puta. Tá só testando. Aí, ó, eu fico assim, ó. Não, não, de cima mesmo. Aí, ó, vai. Não, tá uma joia. Não, tá mais. A Niel fica no meio. Hã? O Davi, você tá aparecendo, você pode ficar tranquilo. Eu sou te vendo. O enquadramento aqui, ó. Tá perfeito. A Niel fica no meio. E eu sou mais baixinha, Léo. Você quer que é baixa, Nilson? Não, tá bom, não. Não, tá bom, assim, tá ótimo, assim, tá ótimo. Olá, galera, nós somos o Nenya. Peraí que eu ia falar. Peraí, esqueci. Olá, galera, nós somos o Nenya. Peraí de novo, porque eu tava fazendo... Na hora que eu fiz... Pra... Pra... Relaxar a boca sem o Olá, galera. Aí o vídeo já começa comigo assim. Podemos ir, gente? Todo mundo vai fazer... Não. Não. Então tá. Olá, galera, nós somos o Nenya. E a gente gostaria de convidar vocês... Peraí. Olá, galera, nós somos o... Ainda bem que a gente marcou isso, mas... Tá todo mundo ok aí, né? Ok. Não vai dar certo. Olá, galera, nós somos o Nenya e nós gostaríamos de convidar vocês pro BH Dark Metal Fest dia 25 de fevereiro a partir das 16 horas no Estou Rending Rock Bar. Além da gente vai tocar também a Frankenstein e vai ter discotecagem com o DJ Obscura. Pra maiores informações é só procurar lá no Facebook pelo evento BH Dark Metal Fest ou entrar na página do Nenya. Nos vemos lá, galera. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí